Amigos e irmãos, eu queria falar um pouco sobre esse trabalho de com o pessoal de rua. Eu fico muitas vezes meditando, procurando como que poderia ser resolvido essa situação desse povo. Mas, me vem na mente o seguinte, é um caso, podemos dizer assim, crônico, porque está sempre surgindo novos e novos moradores de rua, devido muitas vezes à estrutura familiar não ter sido solidificada. E ali vem filhos, mais filhos, de maneira, podemos dizer assim, aleatória. Não é uma estrutura familiar programada, pois essas pessoas que vivem nas favelas não têm uma orientação, não têm um segmento, podemos até dizer assim alguns, um segmento religioso que oriente. Não têm um serviço social presente, procurando guiar os passos deles para quando fossem construir a família, já estivesse com uma ideia estruturada para o amanhã. E daí surgem essas crianças e, à mercê do tempo, o que é que essas crianças vão trazer no futuro? Não têm uma orientação, não têm uma escola. Família, muitas vezes ali, nasceu, mas entregam a outra, a outras pessoas para criarem. Muitas são abusadas logo cedo e aí surge o quê? Surge uma vida tal como um barco sem rumo. Essa é a verdadeira expressão que podemos usar. Agora, esse povo que vive na rua, eles são carentes de amor. Esse trabalho que fazemos de levar um lanche, a palavra fraterna para eles, isso parece uma coisa simples, mas para eles representa muito. Estruturalmente, é como se fosse um pingo d'água no oceano, isso que fazemos, mediante a tanta coisa que se precisa fazer e que alguém tem feito também. Mas, espiritualmente, nós temos que prosseguir, dando essa mínima parcela de cooperação e que esse trabalho nunca deverá ter fim. Com um segmento que eles veem, que é quase como se fosse um ciclo vicioso, esse trabalho tem também ser um ciclo abençoado e abençoador de vidas. em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, levando a palavra de Deus. Porque não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia. E, aos poucos, eles serão impactados. Não podemos dizer que esse é um trabalho já baixa, já foi feito, não. É um trabalho como se fosse um tratamento de uma enfermidade, tratamento de medicação contínuo. Esse trabalho espiritual é um trabalho contínuo. Ele não tem que ser questionado por nós, se aquelas ou outras pessoas foram impactadas, receberam benefício ou saíram. Nós não podemos acompanhar, infelizmente não podemos acompanhar, porque o nosso trabalho é um trabalho avulso. O trabalho de ONG ainda pode até acompanhar, mas o nosso trabalho é voluntário e juntamos nossos recursos financeiros para comprar o lanche para eles uma vez por mês, que o bom seria toda semana e porque não todo dia, mas não há condição de fazer isso. também temos nossas obrigações seculares e não temos condição de manter. Mas o bom seria todo dia oferecer um café da manhã reforçado, pelo menos no início da manhã eles começarem a fazer os trabalhos deles, que muitos são catadores de lixo, de reciclagem, muitos têm ocupação. Eles lutam pela vida melhor. Agora que não teve oportunidade de ir buscar uma escola, de ter uma orientação psicológica, de ter uma orientação espiritual ali, mostrando que Deus está presente na vida dele, que Deus os ama. Como nós dizemos sempre nesses poucos minutos que hoje visitamos, dizemos que eles são importantes para Deus. Deus ama. Então ali foram criados, a natureza suprema trouxe à terra aquela vida. É uma vida que pode ser resgatada. O importante é não desistir deles e continuar, continuar a trabalhar, continuar a fazer. Eu só quero aqui agradecer aos nossos irmãos e amigos que conosco fazem esse trabalho e vamos continuar, vamos continuar firmes nesse propósito de levar um limitismo, de levar uma palavra, de levar um lanche para eles. E notamos que eles se alegram muito, que se sentem, que são valorizados, sabe? Que alguém pensa nele, isso é muito importante para o estado mental deles, ficar aquilo na mente, alguém que cuidou da gente, vem trazer lanche, comunidade. Existe, eles dizem assim, existem pessoas tão boas nesse mundo aí. Isso é bom, ouvir isso, entendeu? Que Deus abençoe a todos que trabalham com essa meta. Essas missões urbanas, quantas pessoas, quantas, pessoas, vivendo na carência do pão, da palavra, entendeu? De se sentir valorizado. Eles se sentem, entendeu? Até como filhos, chamam a gente de tio, chamam a gente de irmão. Isso é bom, entendeu? Isso é bom, porque sabemos que eles estão compreendendo que alguém está cuidando deles. Que Deus nos abençoe e continue nos dando essa alegria de servir, essa alegria de ir ao encontro deles, de levar a esperança que é Jesus Cristo. Pois é Jesus Cristo o caminho, o caminho à verdade e à vida. e give ao Pai, se não por ele. É a única esperança. É a fortaleza dos séculos, é a rocha dos séculos. Ele é tudo para nós. Amém? Que Deus nos abençoe e continue nos fortalecendo nessa caminhada. Orem por todos nós. Amém? Amém. 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 Amém.